São Paulo é Paulo São Paulo é Paulo É maluco e sim senhor São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo É maluco e sim senhor Sou essa força de noite Eu não canso não Dessa nação Eu agirando com as minhas mãos Sou essa gente Que trabalha e vive a mais de mil Eu sou São Paulo Coração desse Brasil São Paulo é Paulo Porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo É maluco e sim senhor